Fala galera! Sejam aí todos muito bem vindos ao nosso canal, Silvio Segredos da Oficina. No vídeo de hoje pessoal, vamos estar fazendo um teste de vazão de cilindro numa blazer. Esse aqui também é um dos meus melhores clientes, tá pessoal? Porque nada é melhor que um mecânico assim, pra favorecer o mecânico de um cliente que confia nele. O pessoal sabe que a gente não vai estar inventando coisa e se condenar, porque realmente está pensando na segurança do cliente. Pensando na segurança dele em pegar uma serra pra viajar com a família. Pensando nele numa viagem que ele vai ter que ir e voltar com a família dele. O verdadeiro mecânico profissional mesmo, pessoal, ele se preocupa com isso aí. Claro que temos que ganhar dinheiro, com certeza. Mas a nossa maior riqueza como mecânico e profissional, assim, a maior alegria, pra ter o cliente ir e voltar numa viagem tranquilo. Ah, Silvio, quer dizer que se tu fizer uma revisão dessa aí no carro, não vai dar problema numa viagem, não. Não é que não vai dar problema. Vai reduzir bastante e te dar um problema. A gente está se tratando aqui, pessoal, de máquinas, entendeu? São coisas que, às vezes, a festa boa, de repente, dá uma pane, uma falha e para de funcionar. É uma máquina, entendeu? Mas a gente faz o possível pra ficar revisado e o cliente poder ficar tranquilo, pra poder viajar com a família, tá? O relato desse cliente foi o seguinte. A Blazer pegou e deu uma aquecida no motor. Aqueceu a temperatura lá dentro. Ele parou. Viu que estava um pouquinho baixa a água. Completou, né? Daí, só que ele não tinha, no dia, lá a água correta pra colocar no carro, ele colocou a água da torneira. Mas, devido ao pouquinho tempo que foi, não teria o problema disso aí, tá? Seria um problema, sim, mas a longo prazo. A gente estava com aditivo, com água desmineralizada, tá? Mas, mesmo assim, ocorreu esse problema, né? E ela deve dar uma aquecida. Peguei e já coloquei aqui a ferramentinha, né, pessoal? Pra ver a... A gente coloca a pressão aqui no radiador, né? E vê se tem algum vazamento em alguma mangueira. Não vazava nada nas mangueiras. Tudo certinho. Não vazava nada no radiador, não vazava nada no motor. Daí, essa ferramentinha ali, pessoal, de fazer teste de vazão de cilindro, aquela ferramenta ali é muito importante pro metrante. É muito importante ter na tua oficina. Se tu não tiver condicionante de comprar com o reloginho, faz pelo menos aquela simples que eu ensinei. Que eu vou deixar na descrição do vídeo aí. Ela é simples, que vai te ajudar bastante, tá? Então, fazendo teste de vazão de cilindro aqui, ó. Eu constatei um cilindro lá com problema, tá? E, olha só, a vela. Enferrujada, ó. Na ponta lá, ó. Tá? Olha essa outra aqui. Aqui, às vezes, não pega o foco certinho, ó. Bem clarinho, ó. Fica a queima perfeita, ó. Tá? Então, vou mostrar pra vocês o teste que eu fiz ali, pessoal. Aqui já vai, vocês já vão ficar por dentro. Aqui, pessoal. Primeiro eu fiz o teste na sequência, né? Que a ordem da explosão é um, três, quatro, dois. Fiz um, estava bom. Três, estava correto. Quando eu cheguei no quarto, que estava com aquela vela daquele jeito. Olha aqui, pessoal. Vamos ver se vai dar pra ver. Aí. Notem aqui, ó, que tem muito pouca diferença, tá? Aqui está com cem, né? Cem PSI ali, ó. E aqui está com noventa quase, tá? Está na tolerância. Está na tolerância, está certinho. Mas olha aqui. Água do reservatório. Ó. Ó lá. Derramou. Por que que está assim, Silvio? Derramando água aí. Pessoal, porque queimou a junta do cabeçote. Então, eu coloco pressão lá no cilindro, né? Ó lá. Está como se o cilindro tivesse em explosão, tá? Daí, essa compressão que está ali dentro, né? Essa pressão causada pelo ar do compressor, pelo ar comprimido. Faz como se o motor estivesse trabalhando. Outra coisa que eu notei, até comentei com o cliente no dia. As mangueiras estavam muito estufadas. Falei, ó, tá estranho. Tá estranho mesmo. Porque as mangueiras estão muito, estão muito estufadas. Falei, ó, parece que está com a junta do cabeçote queimado. Mas vamos fazer uns testes antes. Daí, ele, ah, o que que era bom nós já revisar então, né? Ó, já vamos revisar a bomba d'água. Válvula termostática. O radiador desse aqui, o radiador foi novo. Acho que uns dois ou três anos dela. Mais ou menos. Já vamos revisar toda essa parte, né? E não, não, pode fazer. O que tiver que fazer, pode fazer. Revisa tudo aí. Ele já aproveita de trocar o redentado. Também que foi trocado já faz uns dois anos. Já tensor da correia também, né? Pode, pode fazer o que tiver que fazer. Aditivo, água do, água desmineralizada, né, pessoal? Usar um aditivo também sempre bom. Eu tenho usado muito da Tirreno. Então vamos ter que arrancar fora esse cabeçote para corrigir esse defeito. Depois eu vou mostrando mais para vocês na sequência, tá bom? Se tu gostou do vídeo, já deixa o teu comentário, deixa o teu curtir, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E deixa o teu comentário. Um forte abraço aí para vocês. E valeu pela companhia de vocês, tá, pessoal? Muito obrigado por tudo que você tem feito por mim aí, tá? De coração mesmo. Aí, Paulo, queima, infelizmente, queima o aditivo do cabeçote, ó. Olha a água aqui, ó. Pode ver, ela vai começar a derramar aqui, ó. Ó. Coloca a pressão lá na hora comprimida, ó. Olha a água ali fora. Por isso que as mangueiras estufavam. E as mangueiras ficando estufadas porque aí tem compressão do motor para dentro aqui, ó. Riscando a quebrar o radiador e estourar as mangueiras tudo. Ainda bem que tu parou para fazer a revisão. Ainda bem que tu parou para fazer a revisão.